Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui, um vídeo de domingo né, domingo sempre batendo aquele papo com vocês aí sobre antenas parabólicas né Pra você que chegou agora, nosso canal ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra continuar recebendo nossos vídeos Quem chegou agora e não está conhecendo nosso canal, dá uma olhada nos nossos vídeos né Sempre estamos falando aqui sobre antenas parabólicas banda C, banda KU e sobre a nova parabólica né E a nova parabólica já é uma realidade né Em todo o Brasil o pessoal já está usando a banda KU aí como nova parabólica Muitos optaram em continuar com a banda C né, onde não está tendo interferências E muitos usando a banda KU, que é essas antenas menores né Mas hoje vamos falar sobre Record Nessa live que teve essa semana, que passou aí no portal BSD Quem não viu a live, pessoal dá uma olhadinha lá, uma live bem bacana, bem esclarecedora No canal Portal BSD tem uma live de mais de duas horas Com o pessoal da Vivências, pessoal da Embratel, da Claros Tirando dúvidas de todos lá, ok, uma live bem bacana Nessa live o pessoal da Embratel falou sobre Record Todos sabemos que as afiliadas da Record, principalmente as que estão no external C3 Muitas delas estão migrando para outros satélites Principalmente o satélite Eutelsat, que é o 65W da banda C né Para pegar esses canais da Record, afiliadas da Record no Eutelsat 65W É necessário um LNBF com frequência acima de 4.5 GHz E LNBFs que são bem caros né, mais de R$ 200,00 um LNBF desses Então para nós usuários nem compensa muito, aí ficou mais para uso profissional mesmo Então nessa live, o pessoal da Embratel falou que vai entrar afiliadas da Record No Starman D2 da banda KU, da Nova Parabólica É no site HD Regional, ok Aí no caso seria como o da Globo, banda SBT Conforme você cadastrar-se aí na sua região Receberia o sinal regional da Record Da sua região apenas uma O que eu não sei se isso procede mesmo Se a Record realmente irá fazer isso aí Até alguns inscritos conversaram comigo no WhatsApp Sobre o que eu acho dessa questão da Record entrar no site HD Regional Eu não tenho como saber né pessoal Porque daqui para frente a Nova Parabólica Muitas coisas podem acontecer Eles podem regionalizar várias afiliadas Não só da Globo, banda SBT Como também da Record, da Rede TV, da TV Aparecida De outros canais que tem afiliadas em todo o Brasil Então não dá para saber ao certo O que dá para saber até o momento É que até hoje todas as afiliadas da Record que já teve nos satélites Todas eram liberadas Todas, vocês podem olhar No D2, no C1 No 84W, no D1, no C3, no C6, no Intelsat, acho que 34 Se não me engano tem a TV Aparecida Todos os satélites onde tem afiliado da Record Todas sempre foram abertas Nunca foram codificadas A Record tem essa política de deixar os canais todos abertos Sem codificação em todos os satélites Então não sei se agora, nessa nova parabólica Eles vão entrar com esse projeto aí De satélite regional também Juntamente com essas outras emissoras Não dá para saber ao certo O que dá para saber é que até o momento Eles nunca codificaram sinais Todos os canais eram abertos Naquela lista que tem do portal BSD Quando você entrar no portal BSD São mais de 130 canais na lista Podendo entrar até mais Tem várias afiliadas da Record lá mesmo Tem afiliadas da Record lá Agora resta saber se elas vão entrar com sinal aberto FTA Ou se vão entrar no satélite regional E você, o que vocês acham? Coloca nos comentários Será que a Record vai entrar no satélite regional? Ou vai continuar na política de deixar todos os canais FTA abertos? Né? Então vamos aguardar aí o decorrer do ano Previsão de todos os meses entrar alguns canais aí Segundo a Embratel falou na live Então vamos ver como que vai ficar Beleza? Mais um vídeo batendo um papo com todos vocês aqui neste domingo Bom fim de semana Se inscrevam no nosso canal Nao do Lisate Também nao do Lisate 2 E segue nós no Instagram No arroba nao do Lisate Quem quiser ser membro do nosso canal Pessoal Ajuda a gente a continuar Fazendo conteúdos para todos vocês O Youtube mudou muito as regras E as rendas dos Youtubers diminuiu muito E muitos estão desanimando E para que a gente também não desanime Ajude a gente a continuar Fazendo vídeos para todos vocês Sendo membro aqui do canal Valeu, obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau